Mas eu queria agradecer, principalmente você, Cláudia, eu aprendi bastante e tive uma evolução na minha carreira, assim, foi, minha mãe, hoje eu conversei com ela, eu falei, mãe, já acabou, ela não acredita, eu falei, e eu ainda consegui evoluir, né, dentro da minha empresa, então, tô super feliz, aprendi bastante e agradeço, assim, a todo mundo que eu conheci também, acho que vai ser uma parceria aí pra vida, né?